Oi Dudu, oi Rafa, tudo bem? Onde que nós estamos Rafa? Eu não sei Olha esse zumbi Rafa, eu tô em cima do zumbi Rafa, nós estamos em cima do zumbi? Sim Mas não pode encostar nesse ácido, cuidado Rafa, esse ácido me mata Oi gente Não, Rafa O que? Pera, o que? O Rafa é invencível? O Rafa nunca morre, quero ver O que? Pera aí Ah, morreu Olha aqui gente, olha a pistola desse policial Ele tem uma pistola super forte Em quem ele tá atirando? Na mulherzinha que tá tentando fugir? Era pra ele tá atirando no zumbi, né? Eu acho que é na mulherzinha, ele tá atirando pra cima Rafa, a gente precisa escapar desse lugar E o que que os fofinhos tem que fazer pra gente conseguir escapar daqui? Tem que deixar o like Isso gente Deixa o like no vídeo do Rafa pra gente conseguir escapar Vamos lá? Quanto mais likes vocês derem, mais a gente vai conseguir escapar Vamos É, já morreu Ah não Rafa, a galera tá deixando o like, não vem trocar não A galera deixou muito like, olha aqui pai A galera deixou muito like, eu consegui passar da primeira fase E pai, sabe do que que a gente tá pisando em cima? Do que? Das partes do corpo de uma pessoa Boa Consegui Boa Rafa O papai tá indo Aí, consegui também É, conseguimos É, consegui Olha, mano Que estranho Vamos até aquele lugar? A gente consegue Vamos Pera Eu nasci morto Vem Rafinha Vem A Rafinha tá trolando Eu vou morrer junto com a Rafinha Não, você não vai morrer junto com ele Você vai passar junto com ele Pera Ah, Rafa Ah, Rafa Rafa, eu vou te mostrar como que faz É assim, Rafa Ó, você vem aqui, ó E pula Pula morrendo Pula morrendo Vai Aê Galera, me dá uma forcinha aqui Tudo Me dá uma forcinha aqui Puxa ele, Rafa Puxa Puxa aí Eu puxei tanto que ele até morreu, Rafa Vamos Eu acho que é por aqui, família Ah, eu tô mais conseguindo Comer, foi Aê Pode morrer Vem comigo, família Agora o Rafa aqui tá morrendo Meu Deus do céu Sério isso, gente Rato focado Vamos, time A gente precisa ir Eu tenho certeza que é por aqui Por aqui É por aqui agora Oi, Rafa Não, é por aqui agora Pera, perdi o Dudu de vista É por aqui agora Pra onde que ele foi, Rafa? Cadê o Dudu? Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Tem certeza? Por aqui Você tem certeza disso? Por aqui Eu tenho certeza porque a saída é logo aqui 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 Aê Conseguimos Esse é o ventilador que puxa, galera Vai Um super ventilador Conseguimos Aê Conseguimos Vamos, família Nós conseguiremos Escapar Desse lugar Olha ali O lobby, galera Conseguimos chegar Ó Ai, é bonito É verdade Tá, venham comigo, galera Vai, família Olha, galera Olha o zumbi que tá guspindo Esse ácido É um zumbi que gospe isso É um zumbi guspidão Vamos entrar na caverna dos Flintstones Sério isso, Dudu? O que? Por que você morreu? Porque eu fui no zumbi Vambora Vamos Onde a gente tá? Num lugar É mesmo, é? Vambora Eita Todo mundo tem que passar rápido Passa rápido, galera Rápido, rápido Vai Rafa, olha pra cima, Rafa Não precisa ser tão rápido assim, Rafa Vai, você consegue, hein Vai, você consegue Confio em você, Rafa Aê Aê Não, hein Agora aqui é só passar de lado e cair do jeito que eu caí Entendi Isso, Rafa Pula onde o pai pula Aê, garoto Aê A garoto Isso aí Isso aí, meu guri Aê, Rafa Aê A garoto Aê Vem, eu comigo Vamos ver que consegue Estamos chegando na super castelheira Isso, família Vem, Rafa Vem, Rafa É, conseguimos Aê, vamos lá Pega o check point aí, Nikon A gente vai conseguir escapar desse lugar Aê, boa Corre Corre Calma, Dudu Morri Espera um pouco, Rafa Que vai cair a bola gigante Agora você vem Vem com calma Não precisa ter pressa Vai com calma Demora bastante tempo pra aparecer a bola gigante Isso Tem tempo de você passar tranquilo, tá bom? Uhum Tá Tranquilinho, Rafinha Vem vindo Aê Aê O Rafinha conseguiu Boa Mais uma caverna Mais uma, meu amigo Que é isso Esse jogo gosta de cavernas Vai, Rafa Você primeiro Bora Eu fui primeiro Eu fui primeiro também Vocês têm mais coragem do que eu Eu tenho medo Olha seus zumbigos pindos Ah, eles estão brabos Oi, zumbis Tudo bem? Eu acho que é por onde? Por essa porta? Ah É Por aqui Eita, moço Eu vou entrar pirando na boca dele Espera um pouco, galera Você vai entrar na boca dele? Não Se você for parar pra pensar, Rafa Por que que eu tenho um olho aqui? Se esse zumbizão gigante tem dois olhos Tá sobrando um olho nisso Tá sobrando um olho Eu tô com medo, Rafa Eu não sei Você não sabe, Rafa Mas eu tô com medo Mas eu já fui Vai, entrei também Entrei E agora? Nossa, você tá precisando escovar os dentes, hein, Fih? Meu amigo Ué, os dentes dele tão branquinhos, Dudu Só a língua dele É, a língua dele tá verde Tá precisando escovar a língua Parece que ele... Parece que ele... Parece que ele... Eu morri Eu morri Todo mundo morreu Acabou Vai de novo, então Ui 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 Pum Até onde eu caí De novo Você tá falando sério Ui Vai Que escorregador é esse, meus amigos? Ui 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 Ah, pula a hora que chegar na... Ah, é, tigui Pra cair no buraco, Rafa Aperta pra pular a hora que for cair no buraco Só falta o Rafa aqui Rafa Vem cá o meteoro, Rafinha Cai Não Rafa Morri Morri A hora que for cair no buraco, você aperta pra pular Beleza? Tá Combinado, meu irmão? É Pula Ah, garoto Igualzinho como eu disse Daí imagina caio um meteoro, Rafinha É, foi um meteoro, o Rafa que caiu Olha, dá pra passar assim, ó Pois é Chega aí no topo Vem, família Conseguimos Aí, agora aqui Como que o Rafa pisou no negócio e não morreu? Parece que ele tava pisando no negócio Né? Mas então tá bom, né? Não morre Não morre? Não A gente fica desviando do negócio E o negócio não mata? Você tá falando sério? Ó Olha isso Ai, meu amigo Vamos, família Aê, boa Mais um desafio Agora é o Speed Room, gente Falando em Speed Room Vai sair vídeo de Speed Room lá no canal Dudu Saiu no meu canal, né, Dudu? Aham, eu morri, gente Você morreu Eu morri Eu também morri Ah, não O papai tá aqui no fim esperando vocês Tá pulando Ah, eu tô conseguindo Morri Ah, Rafa Não morre Eu quero continuar sendo flash Ah, não continuei Agora eu tô devagar Vai, Rafinha 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 Aê Você conseguiu Ah, não sou rápido Você não é rápido mais Naquele dia era rápido Naquele dia você era rápida, amor Sim Olha o outro coração dele Outro coração Ele tem dois corações, parece Ele é uma pessoa com muitos corações O quê? O Rafinha já morreu Então ele deve ter amor de sobra É verdade Quer dizer, às vezes não Galera, por que aqui tá mais marrom, galera? Pai Pai Ah, não Ah, não Aqui tem cocô Tem cocô Isso, meu Ó, a gente cai A gente cai do... Meu amigo Dele E a gente nasceu num lugar do trem Rafa, cadê você? Eu tô indo Nós estamos aqui te esperando Descansando? Aê É, o Rafinha conseguiu Varo, varo, varo Aqui, ó, gente, por aqui Eu ouvi falar que tem uns cortocaminhos muito bons aqui Vamo lá, Rafinha Boim, 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 boim Agora aqui, ó, galera Aqui, ó Boim, boim, boim Isso, garoto Bora, Dudu Boim, 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 boim E esse aqui, será que se mata? Ah, esse mata Esse se mata Aê Vamos entrar aqui dentro desse metrô E pra onde nós fomos? Pro final Para a casa Isso, galera Não pisa aqui nesses negócios, sabe? Pisa aqui, ó Aqui pode Ali pode Aqui, Rafa Isso Agora a gente pega o nosso poder e vamos se divertir Olha só Olha o mapa aí por fora Oi, gente O vídeo acabou Obrigado por assistir Fica com Deus É, fica com Deus, gente Até o próximo Isso, gente Seus lindos